Música Meus amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus no texto de 1 Coríntios capítulo 3 versos de 1 a 23 capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios vamos ler todo este capítulo lida o texto, mantenha sua Bíblia aberta comigo nesta passagem Paulo escreve assim eu porém irmãos não vos pude falar como a espirituais e sim como a carnais como a crianças em Cristo leite vos dei a beber não vos dei alimento sólido porque ainda não podia suportá-lo nem ainda agora podeis porque ainda sois carnais porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas não é assim que sois carnais e andais segundo o homem quando pois alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo não é evidente que andais segundo os homens? quem é Apolo? e quem é Paulo? servos por meio de quem crestes e isto conforme o Senhor concedeu a cada um eu plantei Apolo regou mas o crescimento veio de Deus de modo que nem o que planta é alguma coisa nem o que rega mas Deus que dá o crescimento ora o que planta e o que rega são um e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho porque de Deus somos cooperadores lavoura de Deus edifício de Deus sois vós segundo a graça de Deus que me foi dada lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele porém cada um veja como edifica porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto o qual é Jesus Cristo contudo se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro prata pedras preciosas madeira feno palha manifesta-se tornará a obra de cada um pois o dia a demonstrará porque está sendo revelado pelo fogo e qual seja a obra de cada um o próprio fogo o provará se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou esse receberá galardão se a obra de alguém se queimar sofrerá ele dano mas esse mesmo será salvo todavia como que através do fogo não sabeis que sois santuário de Deus e que o espírito de Deus habita em vós se alguém destruir o santuário de Deus Deus o destruirá porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado ninguém se engane a si mesmo se alguém dentre vós se tem por sábio neste século faça-se estulto para se tornar sábio porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus por quanto está escrito ele apanha os sábios na própria estutícia deles e outra vez o senhor conhece os pensamentos dos sábios que são pensamentos vãos portanto ninguém se glorie nos homens porque tudo é vosso seja Paulo seja Apolo seja Cefas seja o mundo seja a vida seja a morte sejam as coisas presentes sejam as futuras tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus amém eu quero conversar com vocês sobre o tema retratos da igreja de Deus é sabido de todos vocês que o apóstolo Paulo esse grande paladino da fé este grande bandeirante do cristianismo este invulgar desbravador do reino de Deus plantou a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária Corinto era uma cidade estratégica banhada por dois mares Mar Jônico e o Mar Egeu a região de um porto muito importante Corinto era uma cidade estratégica e também capital de uma província a província da Caia era uma cidade de comércio febril e de uma religiosidade extrema mas uma religiosidade pagã politeísta e aquela cidade atraiu o apóstolo Paulo a ponto dele ficar ali um ano e seis meses e por que razão Paulo estrategicamente escolhe essa cidade para plantar uma igreja tinha razões geográficas obviamente a cidade era uma cidade portuária banhada por dois mares caravanas chegavam e saiam constantemente da cidade então era a cidade com muitas possibilidades do evangelho a partir dali irradiar-se para outras regiões havia uma segunda razão que é a razão histórica a cidade tinha sido destruída por um terremoto e a cidade tinha sido também reconstruída então muita gente nova tinha chegado para a cidade e quando você tem uma cidade com muita gente nova chegando ou em um bairro com muita gente nova chegando isso é grandemente favorável ao crescimento do evangelho nessa região talvez havia uma região uma razão moral a cidade de Corinto era uma das mais depravadas cidades do mundo ali na Acrópole a parte mais alta da cidade ficava o templo da deusa Afrodite conhecida como a deusa do amor mais de mil prostitutas cultuais serviam nesse templo misturando religião com prostituição descendo a noite para o cais de tal maneira que a cidade era um palco de prostituição uma cidade tomada pela imoralidade a figura de Apolo que era uma das figuras mais importantes de Corinto induziam os homens a uma relação homoafetiva a cidade estava marcada por esse ambiente tomado de sexualidade muitas vezes desbragada e imoral mas Paulo escolhe essa cidade por uma quarta razão por uma razão espiritual porque era uma cidade politeísta vocês bem sabem que no panteão de deuses dos gregos havia muitos deuses Paulo tinha acabado de sair de Atenas revoltado com a idolatria prevalecendo na cidade segundo Plínio mais de 30 mil estátuas dedicadas aos deuses e Corinto era também essa cidade marcada pela idolatria e Paulo então fica ali 18 meses planta esta igreja uma igreja que lhe deu muito trabalho a igreja que mais o fez sofrer uma igreja que mesmo tendo robustos recursos não sustentou Paulo enquanto foi pastor da igreja e agora Paulo está em Éfeso na capital da Zé Menor quando a igreja escreve para ele com algumas dúvidas com algumas perguntas e Paulo escreve esta carta para responder a estas perguntas e aqui no capítulo 3 que nós acabamos de ler Paulo está lidando com um problema na igreja o problema da divisão porque Paulo escutou ouviu um relatório da casa de Cloy de que havia divisões na igreja e a divisão na igreja estava entre partidos capitaneada por um ícone por um líder não que esses líderes quisessem isso ou buscassem isso ou aprovassem isso mas uns diziam eu sou de Paulo outros diziam eu sou de Apolo outros diziam eu sou de Cefas outros diziam eu sou de Cristo de tal maneira que a igreja de Corinto era pluripartidária então tinha ali o partido progressista de Paulo tinha ali o partido filosófico de Apolo tinha ali o partido conservador de Cefas e tinha ali o partido cristão de Jesus cada um achando que era o melhor então Paulo vai resolver esse problema da divisão interna da igreja mostrando o que é a igreja retratos da igreja e nesse texto ele apresenta três retratos da igreja o primeiro retrato da igreja é a igreja como a família de Deus nos versos 1 a 4 o segundo retrato é a igreja como um campo a lavoura de Deus nos versos 5 a 9 e o último retrato é a igreja como um templo da habitação de Deus dos versos 10 ao 23 se vocês perceberem o alvo da família é maturidade o alvo do campo é quantidade o alvo do templo é qualidade se vocês perceberem para cada uma dessas figuras a palavra de Deus é o instrumento de mudança e transformação para a família a palavra é leite é carne para o campo a palavra é a semente para a construção o templo a palavra é o material é ouro é prata é pedra preciosa ou aqueles que estavam usando material de qualidade não durável como madeira feno e palha então eu chamo a sua atenção para essas três figuras e eu passo agora a descrevê-las primeiro a igreja é a família de Deus veja comigo quando o Paulo diz assim eu porém já começa com a conjunção adversativa eu porém irmãos não vos pude falar como a espirituais e sim como a carnais como a crianças em Cristo leite vos dei a beber não vos dei alimento sólido porque ainda não podia suportar nem ainda agora podeis porque ainda sois carnais e aqui precisamos levantar um problema que gerou uma teologia que circulou nas igrejas é a teologia do chamado crente carnal em contraposição ao crente espiritual e nessa ideia criou-se duas categorias de crentes o crente espiritual é o crente que Jesus está sentado no coração dele no centro da vida dele o crente carnal é o Cristo que é o crente que ele mesmo governa a sua vida o crente espiritual é o crente que recebeu Jesus como Senhor o crente carnal é o crente que recebeu Jesus apenas como Salvador mas ainda não como Senhor a questão é isso é bíblico isso tem base no texto é disso que Paulo está tratando e a resposta é um sonoro não preste atenção nisso ninguém pode se considerar um crente a não ser que Jesus seja o Senhor da sua vida não tem essa que eu recebo Jesus como Salvador e depois num segundo estágio é que eu vou receber Jesus como Senhor aliás a palavra Salvador aparece no Novo Testamento vinte e duas vezes e a palavra Senhor seiscentos e cinquenta vezes você crê no Senhor Jesus ele não é Salvador de quem ele não é Senhor então não é disso que Paulo está tratando aqui fazendo essa distinção entre crente carnal e espiritual preste atenção que o que Paulo está mencionando a palavra carnal no verso primeiro é a palavra sarquinói feito de carne imaturo bebê espiritual a palavra carnal do verso dois nem ainda agora podeis porque ele é suas carnais não é sarquinói no grego é sarquicói e sarquicói é diferente de sarquinói porque sarquinói não tem implicação moral é apenas imaturo mas sarquicói é imoral é aquele que anda segundo a carne é aquele que anda segundo os homens é aquele que não é não apenas não é maduro mas ele deliberadamente anda de maneira equivocada qual o problema aqui desta igreja? falta de apetite espiritual o que está acontecendo? aqueles crentes já tem tempo para serem crentes maduros e ainda estão tomando leite Paulo diz eu não pude dar alimento sólido para vocês porque vocês não suportam quando eles já deviam ser líderes estão engatinhando na fé quando deveriam estar lá na frente na maturidade cristã eles ainda estão bebês e tem fase na vida por exemplo você não dá uma feijoada para um bebê você dá uma mamadeira agora imagine que o menino está com 10 anos e tomando uma mamadeira e ele vira um adolescente e está tomando uma mamadeira aí você fica preocupado porque já devia ser uma pessoa amadurecida experimentada madura e ainda é um bebê agora por que que essa igreja é imatura? por que que essa igreja é carnal? Paulo responde é porque esta igreja está seguindo ícones líderes humanos qualquer igreja meus irmãos que coloque um pastor um missionário um presidente de denominação uma pessoa líder da comunidade ou da denominação num pedestal ela demonstra carnalidade e infantilidade na igreja de Deus não tem ícones na igreja de Deus não tem caudilhos na igreja de Deus não tem chefes na igreja de Deus não tem dono na igreja de Deus todos nós estamos nivelados no mesmo patamar todos nós somos servos o apóstolo Paulo vai mencionar isso e por favor observe comigo naquela igreja estava tendo versículo 3 ciúmes contendas e do que que ele está falando no verso 4 pois quando alguém diz eu sou de Paulo eu sou de Apolo não é evidente que andais segundo os homens e ele resolve o assunto no verso 5 quem é Apolo e quem é Paulo quando você vai para a língua grega não está lá quem está lá o quê porque está no neutro a pergunta na língua original é o que é Apolo o que é Paulo porque o foco não está na pessoa o foco está na obra a obra é mais importante que o obreiro o obreiro passa a obra continua Deus sepulta os seus obreiros e a sua obra continua qualquer igreja que botar o foco no obreiro na pessoa na personalidade aí vira divisão aí vira ciúme aí vira competição aí começa a se tornar uma igreja centrada no homem e isso é imaturidade isso é carnalidade diz o apóstolo Paulo então dito isto o apóstolo Paulo parte para a segunda figura do texto o que é a igreja? primeira igreja é uma família cujo alvo é maturidade segundo lugar com a segunda figura a igreja é a lavoura de Deus cujo alvo é a quantidade então vamos ver que a primeira coisa que Paulo vai tratar desse assunto é que ele vai esvaziar essa ideia aqui de culto a personalidade nos versos 4 e 5 ele vai afirmar o seguinte quem é Apolo? quem é Paulo? verso 5 servos por meio de quem creste e isto conforme o Senhor concedeu a cada um são servos o apóstolo Paulo é servo Apolo é servo Cefas é servo não importa quanto tempo essa pessoa está na liderança não importa quão alto ela esteja na liderança ele é servo servo segundo Paulo ensina a diversidade de ministérios na igreja versículo 6 e 7 eu plantei Apolo regou mas o crescimento veio de Deus de tal modo que nem o que planta é alguma coisa nem o que rega mas Deus que dá o crescimento então nota uma coisa na igreja de Deus irmãos não pode ter competição tem cooperação é triste é lamentável é lamentável que hoje ainda nós vejamos tantas querelas tantas disputas tantas brigas tantos partidarismos entre as denominações evangélicas temos diferenças secundárias temos essenciais não essenciais não porque se nós tivéssemos diferenças essenciais nós não poderíamos chamar de irmão seria uma seita por exemplo eu não posso chamar de irmão alguém que diz não eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus mas eu creio também que Deus tem outros livros revelados tem a profetisa tal tem o profeta tal que teve a revelação tal e que está no mesmo livro da Bíblia não dá para negociar isso eu não posso assentar a mesa e não eu não creio que Deus consiste em três pessoas o Pai, o Filho e o Espírito Santo eu não creio na Trindade não dá para negociar isso não dá para negociar alguém dizer não, Jesus salva mas não é só Jesus que salva tem outros que salvam também então não pode existir esse exclusivismo não dá para negociar isso não dá para negociar alguém dizer o seguinte olha o homem não é pecador ou o homem ele é bom então o homem merece a salvação não, não dá para negociar isso não dá para negociar a ideia de que Jesus não vai voltar que os mortos não vão ressuscitar não dá para negociar o fato que existe céu que existe inferno que existe juízo final não dá para negociar isso agora as denominações se dividem um batiza de um jeito outro batiza do outro um é pré-milenista outro é pós-milenista outro é amilenista outro é pré-tribulacionista outro é pós-tribulacionista e às vezes esses assuntos secundários se tornam tamanhos em grandeza que as pessoas estão brigando gastando energia em brigas domésticas quando na verdade um planta outro rega mas é Deus quem dá o crescimento de tal maneira que nem o que planta nem o que rega é coisa nenhuma mas Deus que dá o crescimento e com isso o Senhor através do apóstolo Paulo está nos ensinando meus amados irmãos que nós temos interdependência de ministérios na igreja um prepara o terreno outro semeia outro rega outro colhe mas nenhum de nós nem o que prepara o terreno nem o que semeia nem o que rega nem o que colhe pode produzir a safra produzir o crescimento só Deus pode dar crescimento só Deus pode galardoar também os obreiros nós poderíamos usar todo o nosso conhecimento toda a nossa metodologia toda a nossa capacidade de comunicação nós não produziríamos nós não produziríamos um convertido sequer dizia Charles Raden Spurgeon lá da Inglaterra que seria mais fácil eu acreditar que um leão tornar-se-ia vegetariano do que eu acreditar que uma alma sequer poderia ser salva sem o poder transformador do Espírito Santo de Deus nós não estamos competindo nós estamos cooperando versículo 8 Paulo diz assim ora o que planta e o que rega são um e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho porque de Deus somos cooperadores lavoura de Deus edifício de Deus sois vós é maravilhoso isso porque às vezes a pessoa que colhe ela pode ficar via idosa sabia eu sou o cara e aí ele nem percebe que o que está colhendo hoje já tem anos que alguém já semeou já tem anos que alguém está regando e ele agora teve o privilégio de ceifar e se ele não for humilde reconhecer o conjunto da obra de Deus ele pode pensar que todo o mérito é dele que colheu aliás mesmo colhendo ele não tem mérito o que planta é um o que rega é outro mas é Deus que dá o crescimento de tal maneira que nem o que planta nem o que rega é coisa nenhuma mas Deus que dá o crescimento a salvação é obra de Deus o crescimento da igreja é obra de Deus e nós precisamos reconhecer isso portanto não há espaço meus irmãos para vaidades pessoais no ministério da igreja não há espaço se tinha um homem que podia ter vaidade pelos resultados sobre o ministério era Paulo Paulo mas singular e para vocês terem uma ideia só para fechar esse ponto no capítulo 4 verso 1 ele diz algo que me desconcerta quando ele diz assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispensários dos mistérios de Deus a palavra ministro aqui é uma palavra muito pomposa na língua portuguesa quando você usa no cenário político você está falando primeiro escalão de um governo quando você usa no cenário eclesiástico você está falando de um líder espiritual mas a palavra que Paulo escolheu aqui é a palavra ripereta e tinha três palavras no grego para servo a palavra diáconos ou diácono aquele que serve a palavra dulos o escravo aquele que é propriedade de alguém está trabalhando a serviço de alguém e a palavra ripereta inferior a diáconos e a dulos o ripereta eram os remadores de galés os escravos condenados a morte que antes de morrer tinham que prestar um serviço o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte você que está tentando botar um homem no pedestal ou você que está se sentindo lá no pedestal baixa a bola baixa a bola baixa a bola porque nós somos apenas riperetas remadores de galés não tem espaço na igreja para a glória humana toda a glória é de Deus finalmente a última figura a igreja é o santuário da habitação de Deus versos 9b a 23 e aqui Paulo vai usar duas figuras na carta a primeira delas é no verso 16 e 17 você confere comigo que a igreja como coletividade como corpo é a habitação do Espírito Santo leia o 16 e 17 comigo vamos ler juntos por favor vamos lá não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós se alguém se alguém destruir se alguém destruir o santuário de Deus Deus o destruirá porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado ele está falando da coletividade mas agora ele vai falar também na individualidade no capítulo 6 19 e 20 leia comigo também agora não é apenas a igreja como conjunto como família como comunidade como corpo que é a habitação do Espírito Santo mas cada crente de per si é a habitação do Espírito Santo leia comigo 6 19 e 20 vamos juntos acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós o qual tendes da parte de Deus que não sois de vós mesmos porque fostes comprados por preço agora pois glorificar Deus no vosso corpo então isso é maravilhoso você é a morada de Deus a palavra santuário aqui não é santuário na língua grega vocês sabem que quando você fala do santuário você está pensando ou no tabernáculo ou no templo e tinha o lugar santo e no lugar santo ficava a mesa com os pães da proposição o candelabro e o altar de incenso mas existia depois desse local santo uma grande cortina e você entrava no santo dos santos onde ficava a arca da aliança onde os sumos sacerdotes só entravam uma vez por ano e ali a glória de Deus se manifestava a palavra santuário aqui é santo dos santos é lugar sacratíssimo onde a glória de Deus se manifesta o seu corpo é o santo dos santos onde Deus se manifesta com graça e poder então quando Paulo está falando da igreja como santuário nós já olhamos que a igreja é a família cuja finalidade é maturidade a igreja é a lavoura cujo propósito é a quantidade mas agora a igreja é o santuário é o templo cujo propósito é a qualidade vamos fazer algumas perguntas devemos construir sobre que fundamento devemos construir sobre o fundamento certo confira comigo os versos 10 e 11 por gentileza leia comigo versos 10 e 11 vamos juntos segundo a graça de Deus que me foi dada lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele porém cada um veja como edifica porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto o qual é Jesus Cristo então vamos entender isso aqui porque isso é vital meus irmãos hoje mais de 800 milhões de pessoas professam declaram que o Papa é o fundamento da igreja por entenderem que Mateus 16 18 é uma referência a Pedro e que Pedro foi o primeiro Papa e que o Papa é um legítimo sucessor de Pedro quando Jesus disse eu também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja a pergunta é de quem Jesus está falando quem é a pedra há três interpretações a primeira é que Pedro é a pedra há uma frase em latim muito conhecida que declara isso onde está Pedro aí está a pedra e essa ideia é um equívoco porque Pedro não é a pedra aqui segundo Jesus nem mesmo a declaração de Pedro tu és o Cristo filho do Deus vivo há na língua grega uma espécie de trocadilho entre Pedro e pedra é Pedro que deriva de pedra e não pedra que deriva de Pedro Pedro é um fragmento de pedra tirado de um maciço rochoso pedra é petra que é uma rocha inabalável o que Jesus está dizendo para Pedro é eu também te digo que tu és um fragmento de pedra mas sobre esta petra sobre esta rocha eu edificarei minha igreja notem vocês que o pronome não é essa mas esta por exemplo eu estou com essa Bíblia na mão e tanto no português quanto no inglês a mesma coisa diz that esta essa eu digo esta Bíblia mas se eu coloco me afasto eu digo essa Bíblia se Jesus tivesse a intenção de dizer que pedra era pedra eu teria dito eu também te digo que sobre essa pedra mas ele não disse isso sobre esta pedra eu edificarei minha igreja então Jesus é o fundamento da igreja Jesus é o dono da igreja Jesus é o edificador da igreja Jesus é o protetor da igreja o fundamento da igreja não é Pedro o fundamento da igreja não é o Papa não é o Pastor não é o Missionário não é igreja não é qualquer denominação o fundamento da igreja é Jesus e Paulo está dizendo isso ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto o qual é Cristo Jesus na verdade Pedro concorda com Paulo quando ele lá em Atos capítulo 4 verso 11 diz que Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos construtores a qual se tornou a pedra angular então o fundamento da igreja é a rocha que não se abala louvado seja Deus por isso as portas do inferno não prevalecem contra ela segunda coisa que precisamos perguntar precisamos construir não apenas sobre o fundamento certo mas construir com o material certo e Paulo diz que algumas pessoas constroem sobre o fundamento com o material imperecível ouro prata e pedras preciosas outro constrói sobre o fundamento com o material perecível como madeira palha e feno mas ele vai dizer numa figura que a obra de cada um será provada pelo fogo e madeira não suporta fogo e palha não suporta fogo e feno não suporta fogo o fogo passando na madeira na palha no feno ela vira cinza ela ela não prevalece ela acaba ela deixa de existir e Paulo diz se você construir sobre o fundamento com material imperecível como ouro prata pedras preciosas o fogo vai provar a obra não vai ser destruída e esse vai receber galardão se a obra de alguém construído sobre o fundamento for destruída pelo fogo esse será salvo como que através do fogo mas não vai receber galardão então meu irmão já que você está fazendo a obra de Deus faça direito faça com excelência faça com o material certo não faça a obra de Deus relaxadamente não faça com material perecível mas em terceiro lugar nós devemos construir sobre o fundamento certo com material certo e em terceiro lugar nós devemos construir de acordo com o plano certo versos 18 a 20 você pode ler comigo os versos 18 a 20 vamos juntos ninguém se engane a si mesmo se alguém dentre vós se tem por sábio neste século faça-se estulto para se tornar sábio porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus por conta está escrito ele apanha os sábios na própria estratégia deles e outra vez o senhor conhece os pensamentos dos sábios que são pensamentos vãos o que que ele está querendo dizer já fomos até o 20 o que que ele está querendo dizer que o mundo tem uma sabedoria que talvez a sabedoria do mundo funcione lá no mundo mas que as leis da igreja que os princípios da igreja que a forma das coisas de Deus funcionar não é do mesmo jeito o mundo a sabedoria do mundo não aplica aqui não funciona aqui a igreja tem outros princípios outros valores e aqui tem um problema é que às vezes nós queremos trazer a sabedoria do mundo para vestir na igreja para conduzir a igreja e não funciona não funciona a igreja é uma organização mas ela é um organismo ela tem um aspecto empresarial mas ela é a igreja do Deus vivo então toda vez que o homem quer trazer os aspectos da filosofia ou da sabedoria humana para governar a igreja não vai funcionar não vai funcionar e Paulo está dizendo isso aquilo que o mundo valoriza o reino de Deus rejeita aquilo que o mundo aplaude o reino de Deus despreza o reino de Deus é uma pirâmide de ponta cabeça Jesus diz que felizes são os humildes de espírito são os que choram são os mansos são os que tem fome e sede e justiça são os misericordiosos são os puros de coração são os pacificadores são os perseguidos por causa da justiça são aqueles que enfrentam toda sorte e perseguição de mentira de calúnia por causa do nome de Cristo o mundo rejeita isso mas esses são os valores que marcam a vida da igreja a sabedoria do mundo para Deus é loucura então devemos construir de acordo com o plano certo é com a sabedoria de Deus é o evangelho da cruz de Jesus Cristo é a mensagem da graça de Deus não é uma mensagem política não é uma mensagem social não é uma mensagem humanista é o evangelho da graça de Deus que nunca fica caduco que nunca fica desautualizado é a mensagem que a igreja pregou vai continuar pregando e pregará até Jesus voltar essa é a sabedoria de Deus finalmente para concluir Paulo diz que nós devemos construir não apenas sobre o fundamento certo não apenas com o material certo não apenas de acordo com o plano certo mas em último lugar devemos construir com a motivação certa confira comigo os versos 21 a 23 lendo comigo esses três versos vamos juntos portanto ninguém se glorie nos homens porque tudo é vós seja Paulo seja Apolo seja Cefas seja o mundo seja a vida seja a morte seja as coisas presentes seja as futuras tudo é vós e vós de Cristo e Cristo de Deus a pergunta que Paulo está fazendo é essa que está tendo briga dentro da igreja divisão dentro da igreja você acredita que tem gente na igreja que trabalha mais para concorrer com o outro? você já viu aquilo do pastor chegar assim para o colega quantos membros tem na sua igreja? pois é a minha tem mais eu soube de uma história verídica não gosto de ser brincadeira não não é piada não camarada foi na igreja do irmão e disse qual o tamanho do templo que vocês têm? é tanto eu vou fazer o maior é tolice isso nós deveríamos nos alegrar quando o outro cresce quando a igreja está indo para frente dar graças a Deus que nós somos parceiros nós não somos concorrentes nós estamos na mesma obra e a motivação para fazer a obra não pode ser o enaltecimento do nosso próprio nome da nossa própria comunidade da nossa própria denominação a motivação tem que ser a glória de Deus quando a glória de Deus é a nossa motivação não vai ter mais partido não vai ter mais divisão não vai ter mais projeção humana Paulo é categórico ninguém se glorie nos homens o que Paulo está dizendo que a igreja é a herdeira de todas as coisas em Cristo tudo é nosso você já pensou isso? não é a igreja que é nossa é nós que somos a igreja a igreja é a herdeira de tudo e Paulo numa conclusão depois de citar várias coisas seja Paulo seja Apolo seja Cefas o mundo a vida a morte as coisas presentes as coisas futuras tudo é vosso para que você está com ciúme para que você está competindo eu acho bonito o encerramento e voz de Cristo e Cristo de Deus então um crente maduro tem que parar de brigar ou só brigar pelas causas boas se a briga é boa entra nela Paulo diz combatir o bom combate o combate é bom então você tem que combater mesmo agora se o combate não traz glória para Deus nem edificação para o reino tolice entrar nessa briga que Deus nos ajude irmãos porque nós somos uma família que precisa ter maturidade nós somos uma lavoura que precisa ter muitos frutos para a glória de Deus e nós somos o santuário de Deus cujo fundamento é Cristo Jesus Deus nos abençoe amém 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 Obrigado.